Olá, aqui é o Victor Palandi. Nesse vídeo vamos analisar a albumina X-Lab, uma marca não muito conhecida, mas que vende essa albumina de 1kg por R$ 35. Agora, nesse exato momento está esgotado, mas talvez quando você esteja assistindo não esteja mais esgotado. Então aqui a gente tem uma albumina que tem 4.9, o pessoal está falando que realmente chega direitinho, que entrega certinho, muito bom vendedor, então é uma fonte confiável aí segundo a galera. Porém tem um ponto aqui, a albumina dessa marca eles não tem aqui a tabela nutricional, então eu fui perguntar para o nosso amigo Google sobre essa albumina. Joguei a albumina X-Lab no Google, aqui apareceu então a informação nutricional dela. Vamos lá, 30g da porção vem 10g de carbo, 18g de proteína, ou seja, não é uma albumina de boa qualidade. Porque a albumina vem da clara do ovo, eles desidratam a clara do ovo, ou seja, não é para ter carboidrato, só resquícios, coisa de meio grama, um grama no máximo, sabe, uma coisa assim que não faz diferença nenhuma. E é para ter 85% de pureza de proteína. Então numa porção de 30g aí, a gente teria, agora tem que fazer as contas, é um pouco difícil, teria que ter uns 20 e poucos, 24 aí, gramas de carbo, de proteína, desculpa. Portanto, pouco carbo, quase nada, e mais de 20, no mínimo, 24, 25 gramas de proteína. Então é uma proteína, é uma albumina provavelmente dessa marca, que eles diluem com alguma coisa, ou colocam açúcar para ficar mais gostoso. E a albumina não é para ser gostoso, né, a albumina é ruim mesmo, porque vem da clara do ovo. Então eu já tentei de tudo, né, já tentei misturar com xarope, misturar com chocolate, toddy, de tudo, né, assim, para ver se descia e tal, e ainda assim é difícil para caramba. Aí eu fui com a força, foco, fé e coragem e virava, né, virava então, fazia careta e virava. Não é para ser gostoso, mas é barato, então a albumina costuma ser muito barata. 35 reais o quilo dessa aí, ó, para você ter uma noção, se for comparar com whey protein, a diferença é absurda. Vitor, o whey é melhor que a albumina? Não. Os dois são fontes muito boas, muito boas de proteína. Então, por que que o whey é tão mais caro? Porque o processo para você conseguir o soro do leite é mais difícil. E também tem a questão de o whey ter mais saída do que a albumina, porque o sabor é melhor, a dissolução é melhor, e não dá tantos gases igual a albumina dá. A albumina dá uns gases, né, como se estivesse comendo ovo, né, então é um pouco complicado. Mas tirando esses três pontos negativos, compensa super. Proteína de alto valor biológico, aminograma top pra caramba, preço muito bom, é só realmente a questão de não ser muito prazeroso. Então vai muito no bolso de cada um, tá bom? Então mesmo eu não aprovando essa albumina, eu não compraria, vou deixar o link aqui para você clicar, onde você pode estar vendo outros suplementos, outras albuminas de melhor qualidade, whey protein, se você não quiser albumina, enfim, você pode estar clicando aqui embaixo no link, você vai ter acesso aí a frete grátis e todas as outras coisas que estão vigentes aqui na Shopee. Combinado? É isso então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí